O regime de metas de inflação foi implantado no Brasil por meio do Decreto 3088, de 21 de junho de 1999. Segundo esse decreto, cabe ao Conselho Monetário Nacional definir a meta de inflação de cada ano e ao Banco Central do Brasil executar as políticas necessárias para o cumprimento das metas fixadas. A meta será considerada cumprida quando a variação acumulada da inflação, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, relativo ao período de janeiro a dezembro de cada ano, situar-se na faixa do seu respectivo intervalo de tolerância. Caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central do Brasil divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro de Estado da Fazenda, que deverá conter descrição detalhada das causas do descumprimento, providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam um efeito. Em 2015, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 4.237, de 28 de junho de 2013, foi de 4,5%, com intervalo de tolerância de mais ou menos 2 pontos percentuais. 4,5% menos 2 pontos percentuais, um piso de 2,5%. 4,5% mais 2 pontos percentuais, um teto de 6,5%. O intervalo de tolerância variava de 2,5% a 6,5%. A inflação acumulada em 2015 alcançou 10,67%. Por conta disso, na sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2016, o Banco Central do Brasil divulgou a carta aberta do presidente da instituição ao ministro da Fazenda. Além de apresentar a descrição detalhada das causas do descumprimento da meta, A carta também apontou as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam o efeito desejado. Participe do grupo de estudos Carreiras Bancárias no endereço que aparece na sua tela.